Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje quem fala aqui é o Thiago Bom, hoje eu vou trazer esse jogo bem legal Que todo mundo já jogou no Playstation 2 Que é o PES 2013 Bom, esse jogo aí todo mundo curtia no Playstation 2 Ele era muito bacana, muito daora E eu vou trazer para vocês um pouco Bom, eu não estou jogando pelo controle Porque eu não tenho, então estou jogando pelo teclado É bem difícil jogar pelo teclado Porque tem que saber mexer aqui bem É difícil demais, eu não vou mentir para vocês Vamos lá, deixa eu escolher aqui Vai ser umas putaças, vai ser Brasil e Argentina O jogo vai ser muito disputadaço Eita Sai aqui sem querer, desculpa Vamos Ser rápido e objetivo Deixa eu Fazer Nossa, só para você ter ideia Olha como que era antigamente Dida Dida Lúcio Juan Cafu Roberto Carlos Emerson Zé Roberto Kaká Ronaldinho Adriano e Ronaldo Era top Era top essa época Bom, eu não vou mexer né Porque O cara quando é bom Não precisa mexer no time né Bom, deixei lá Estamos em Maracanã no Rio de Janeiro Com Oito Você viu ali oito graus? Não vai entender mano Nada a ver Não é oito graus não Esse povo somente só Olha quem começa aqui é o Brasil Mamando o Brasil aqui ó Vixe Já começou Mentira Uia mano Olha que passe velho O cara é O cara é top demais né Nossa Nossa Isso é louco Olha o que eles vão fazer Jesus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora Ah não Ramelei Ramelei bonito Ramelei bonito Ramelei bonito Vixe Olha o contra-ataque 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 Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha que golaço Nossa, mano O goleiro passa mal com ele Vamos lá, pessoal Vamos lá, vamos lá Vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá Na calma, na calma Na cautela Na cautela que é nossa Goleiro, mano Você é louco Que goleiro É um goleiro que Você é louco É a minha emoção Só de falar o nome dele Vai Vai que é nossa Aqui, ó Só descer Só descer Só descer Chutar E Não 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 É do braço, mano É gol do Cacá Nossa, mano Que experiência Que chutaço Tranquilo Mas perfeito, mano O cara desce ali De boa Chuta Nossa, mano É gol dele, mano É do mestre Cacá É o Cacá É o Cacá O Mano Cacá Nunca mais Nunca mais Adeus Nossa, vou aposentar aqui Vai, faz o gol aí Faz o gol Faz o gol agora Não faz, mano Eu vou parar Ixi, doido Tá vendo, né, mano Os brasileiros É top, mano Ai 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 Isso aqui Isso aqui Deixa Só deixa Só que é nosso De boa De boa Passa aqui Passa aqui Nossa Eita, moleque Nossa Mas Calma brincando A área da Argentina Tio Ai 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 É essa Que golaço Tanta, hein, ó Nossa Matou o goleiro Que espetacular Todas as câmeras Viram isso Olha Que espetacular De gol Que maravilhoso Ai Nossa Cadê o goleiro? Morreu O goleiro morreu O goleiro morreu Valeceu agora E o Brasil Tá tomando O monstro, mano Cê é louco A Argentina Já tá até perdendo a linha Ai 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 Nossa 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 Nossa, velho Faltando dois minutos Pra acabar o jogo Já, hein Faltando dois minutos Dois minutos Grande dois minutos Ai, mano O Brasil vence, né É porque o Brasil O Brasil é Nossa Sem palavras Quer fazer gol ainda? Aonde? Acabou! 3 a 0 De puro jogo E o Brasil vence, né Então O vídeo vai terminando por aqui Se você gostou Dá um like nesse vídeo Compartilhe pra seus amigos E se inscreva no canal E o vídeo vai ficando por aqui Se você quiser mandar mensagem Tem o meu Facebook Meu Instagram E meu Twitter Até mais É só É que ele vai estar E aí Tchau, tchau.